Um jovem ator enfrenta o desafio da transformação. A missão, recriar nas telas a figura de um dos maiores ídolos da geração 80 do rock brasileiro. Meu nome é Daniel, tenho 25 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estou me preparando para viver o Cazuza no cinema. Um desafio e tanto, um papel difícil de fazer, recriar no cinema o artista rebelde que nasceu numa sexta-feira santa e morreu em julho de 1990, aos 32 anos. Cazuza teve uma carreira meteórica, apenas 7 anos, e deixou um legado de 280 músicas. Lê em casa tinha um disco, LP, aquele bolachão, é burguesia, era o único que tinha lá em casa. E eu olhava assim, falava, que isso, esse cara, né, esse maluco aqui com essa bandeira na cabeça, e ele já estava debilitado, magro, né, e a figura dele era interessante assim pra mim. Quando o Cazuza morreu de complicações causadas pelo vírus da AIDS, Daniel tinha apenas 12 anos. E eu acho o Daniel muito parecido fisicamente com o Cazuza. Agora, o Daniel quer se aprofundar mais. Eu acho isso muito bom. E ele vai fazer um Cazuza inesquecível. Como é que a Duda vai te pagar? Além de trabalhos marcantes no teatro e no cinema, Daniel já teve bons papéis na televisão. Sou um padre. Não importa a minha idade, respeita a minha batida. E ainda tem arte, jogar com os meus pés, eu sou este nada gerado. Pra ser fiel ao personagem, Daniel mergulha no universo em que o artista viveu. Já viu as vidas de todos os shows que foram gravados, as entrevistas em televisão, os vídeos feitos pelos amigos e a família. E para aprimorar os detalhes, lê biografias, fez uma dieta para engordar e agora frequenta aulas com uma fonoaudióloga para perder o sotaque. O grande problema nosso é transformar o mineiro em carioca, né? Não ligue pra essas caras tristes. Esse é o mineirês. Agora o carioquês. Não ligue pra essas caras tristes. Esse, essa é a maior dificuldade minha. Essa é a coisa do S. Pra Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, a maior dificuldade do ator vai ser assimilar uma outra característica. Eu acho que o mais difícil vai ser o lado doce com o lado salgado. O Cazuza era uma pessoa acre e doce. Todos os amigos dele sabem disso. O filme Contando a Vida de Cazuza começa a ser rodado dentro de dois meses com direção de Sandra Werneck e Walter Carvalho. 50 jovens atores participaram do processo de seleção para o papel título. E a gente botou um anúncio no Faustão. Então chegaram fitas do Brasil inteiro. E na verdade a gente começou a testar os meninos. E o Daniel foi incrível porque ele fez o teste e na verdade ele ganhou muito mais por uma atitude de Cazuza. Porque eu estava procurando isso. Não necessariamente ser parecido com Cazuza ou cantar. E o Daniel fez isso muito bem. Uma pessoa entregou um teste de HIV positivo na mão dele. Ele aí abre e ele não tinha sido avisado, evidentemente. O futuro é dúvidoso. E o Daniel fez isso muito bem. Essa parte do teste foi decisiva. Eu sei que todo homem que nasce morre um dia, mas eu não mereço isso. Eu não mereço.